Alô, pais e responsáveis! Dia 21 de fevereiro, sexta-feira, acontece a abertura do Carnaval Raposense. E para iniciar a folia Bomesca, teremos o Carnaval das Crianças, com brincadeiras para a garotada. Animação da banda Circo Elétrico e Tiririca do Maranhão, com a presença de vários super-heróis e personagens de desenhos animados. E ainda, pula-pula, brinquedos infláveis e muito mais. Então já sabe, né? Coloque a melhor fantasia no seu filho para cair na folia! Carnaval das Crianças, é sexta-feira, 21 de fevereiro, na quadra do Sesc, no bairro Inhauma. Organização Secretaria Municipal de Cultura, Realização Prefeitura de Raposa, Governo de Todos.